Olá, meus amores, tudo bom com vocês? É, gente, hoje eu estou aqui com a minha mamãe, como dona de casa, e hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de um bolo super delicioso de chocolate, tá certo? Que eu aprendi com a minha sogra, uma receita que ela passou pra mim e que eu fiz e muita gente adora. Então, eu vou fazer aqui um bolo de chocolate, que meu filhote tá completando oito aninhos, e ele ama esse bolo. E eu decidi compartilhar com vocês essa receita, tá certo? Sejam muito bem-vindas aqui na minha cozinha, tá certo? Os materiais já deixei tudo pronto ali pra mostrar pra vocês, eu vou mostrar tudinho, tá lá? Tá certo? Vamos lá. Justamente isso que tá aqui. Não vamos fazer na batedeira, vamos fazer aqui na panela, tá certo? Vou precisar de uma panela normal, tá? Tenho esse daqui pra mexer. E aqui estão os ingredientes que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu vou pegar 200 gramas de chocolate, próprio pra cozinhar, tá certo? E vou derreter ele com a manteiga, são 200 gramas de chocolate e 200 gramas de manteiga, junto com 6 colheres de água, tá certo? Essa é a primeira fase. Depois eu venho aqui e pego 100 gramas de trigo, 100 gramas de amêndoas e 250 gramas de açúcar, tá certo? E depois, pelo final, por fim, eu vou colocar aqui os 6 ovos e o fermento. São 2 colheres de chá de fermento, tá certo? Então, esses são os únicos materiais que vamos precisar pra fazer o bolo. Depois eu farei a cobertura com chocolate derretido normal, tá certo? Então, muito bem-vindos aí na minha cozinha e vamos lá fazer esse bolo aqui maravilhoso. Vamos lá? Vem comer! Tô aqui em fogo baixo, tá? Coloquei aqui no set. E aqui eu vou mexendo e deixando o chocolate. Eu peguei um chocolate preto, assim, que não é muito doce, né? Porque já vai levar açúcar. Então, ia ficar num bolo muito enjoativo, né? Tá certo? Essa é uma receita aqui da minha sogra. Eu não sei da origem se é receita suíça ou de qualquer outro lugar. Eu sei que ela passou pra mim e eu adorei e eu sempre faço. E agora eu vou esperar o chocolate derreter, que já tá começando ali, ó. E aqui já derreteu o chocolate, a manteiga junto com a água aqui, tá? E agora eu vou acrescentar 250 gramas de açúcar, tá certo? Eu vou deixar a receita completa no box de informações, tá certo? Ó, gente, aqui eu tenho 250 gramas de açúcar. Vou colocar e vou mexendo novamente, tá? Vou colocar o fogo mais baixo. Isso, pra não queimar. E tem uma receita super prática, né? Então, não precisa ter nem batedeira, pode fazer em casa na panela, tá? Que dá super certo. Gente, o açúcar. Agora eu vou colocar o trigo, gente. É 100 gramas de trigo, tá? Vou colocar aqui. 100 gramas de trigo. Tá certo? Eu fiz esse bolo no Brasil e amaram. Minha prima adorou. Olha, nega, aí a receita do bolo que você queria aprender, ó. Tô fazendo. Esse bolo é delicioso, tá, gente? Eu sempre faço quando tenho visita, quando as crianças têm aniversário e todo mundo adora. Ó, gente, eu coloquei açúcar e o trigo. Agora eu vou colocar 100 gramas de amêndoas que já vem raladinha assim, né? Já vem assim, ó. Feita a farinha, né? São 100 gramas de amêndoas. Não sei se é fácil encontrar aí no Brasil, ou que eu acredito que sim. No Nordeste eu nunca vi, mas eu acredito que em supermercados grandes tem. Ó, gente, sempre mexendo, tá certo? Continue mexendo. Eu tirei um pouquinho do fogo, tá, pra colocar os ovos, tá? São seis ovos inteiros, tá certo? Eu vou colocar aqui. Então, retiro do fogo pra que os ovos não cozinhem antes do tempo, né? E coloco aqui, ó. E agora mexer e diluir todo a gema e a clara, tá certo? E vai mexendo. Até ficar um creme assim, homogêneo. Tá certo? O ovo já foi todo aqui mesclado com a massa. Ficou aquela massa brilhosa, né? Tá vendo? E agora eu vou colocar o fermento. Tá bom? Que são duas colheres de chá de fermento para bolo. Tá certo? Ó, duas colheres de chá. Você vai ver como o bolo vai fermentar, ó. Ele dá uma subidinha na panela. Tá certo? E aí, gente, vamos colocar uma pitadinha de sal. E o bolo já está pronto para ir ao forno. Tá certo? Ó. E agora vamos mexer. Tá certo? Para que o fermento trabalhe bem na massa. Ó, mudança de cor por causa do fermento, né? O bolo está pronta, tá certo? Agora eu vou colocar na forma que eu já deixei ali untada com manteiga e trigo. Tá certo? Já desliguei aqui. E agora ela vai para a forma. Você pode colocar a forma de sua preferência. Olha como a massa subiu. Vai ficar um bolo super fofinho. Vamos lá? Aqui já está o bolo aqui na forma, tá certo? Ó, com a massa super bem batida, né? Tá certo? Eu vou colocar aqui nessa bandeja que eu tenho aqui de forno. Eu coloco a minha forma de silicone e vou colocar ele por 45 minutos ali no forno. Tá certo? Está super aquecido. Tá? Agora eu vou colocar o bolo por 45 minutos. Ó, gente. Agora esperar passar os 45 minutos, né? Vamos ver aqui. Colocar 45 minutos. Isso. Colocar 180 graus. Tá? E vamos esperar e passar os 45 minutos. Meninas, e aí o bolo já saiu do forno depois dos 45 minutos, tá certo? Eu peguei uma cobertura de chocolate simples, que só é derreter ela e passar por cima. Você pode colocar a cobertura que você quiser, tá? Foi um bolo simples. E aí eu espalhei, né? A cobertura sobre o bolo e coloquei por cima esses smiles, né? São smiles feitos de açúcar que eu comprei já pronto no supermercado. Tá certo? E aí coloquei por todo o bolo. E só, gente. É isso aí. Simples, né? Ficou delicioso. Super fofinho. Bem gostoso. Então, espero que vocês gostem. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, e se inscreva no canal. Tá certo? Deixe o seu joinha. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.